Na região do Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil deflagrou na manhã dessa quarta-feira, conhecida como hoje, né? A Operação SafeStone, em inglês, SafeStone. As ações foram desencadeadas na cidade de Pedra Azul, Fantone, Peço, o povo tem trabalhado na região de Pedra Azul. Você vai contar aí da SafeStone. Tudo bem, Nicometes? Nós acompanhamos a certa distância essa Operação SafeStone e foram cumpridos três mandados de prisão contra suspeitos de crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros. Durante as buscas foram apreendidas drogas, dinheiro, celulares, ao todo foram expedidos pela Justiça quatro decisões cautelares de prisão, sendo que um homem de 20 anos continua sendo procurado pela polícia, essa operação ainda não acabou, esse é apenas um balanço inicial, preliminar, e as ordens judiciais foram cumpridas, as pessoas presas foram encaminhadas ao sistema prisional, e essa Operação SafeStone, ou seja, Pedra Segura, é justamente para dar paz e proteção à sociedade de Pedra Azul. Vale ressaltar, Nicometes, que nas últimas semanas, nos últimos meses, nós temos sempre noticiado aqui a apreensão de droga, prisão de pessoas, drogas, armas, munições, prisão de pessoas, feitas pela polícia militar, especificamente aí a companhia que é comandada pelo capitão Antônio, o tenente Lomba, Diógenes Lomba, tem sempre figurado aqui nas matérias com apreensão, e a polícia civil também completa essa ação, esse ciclo de ações para dar paz e tranquilidade à população de Pedra Azul, uma vez que se aproxima no final de semana algumas comemorações na cidade, a cidade está em festa, então a polícia precisa dar paz e tranquilidade, então vamos agradecer aqui ao doutor Guilherme, que nos encaminhou essas informações, e também participou dessa operação, que não acabou. Vale ressaltar aqui, para a mente criminosa, a operação não acabou, ela apenas teve um balanço inicial, e quem sabe amanhã nós teremos outros desdobramentos dessa operação SafeStone em Pedra Azul, Nicometes. Obrigado, Fantônio e Peço, a informação pontual aí, Viva Pedra Azul, temos amigos lá, né, Fantônio? Parabéns ao pessoal, essa operação foi desencadeada pela polícia civil, mas também um abraço aí à turma da polícia militar lá, que tem também sempre mandado informação aí para Fantônio e Peço, e Vitor Cui, lá está meu amigo Sargento Zaqueu, Viva Pedra Azul, Fantônio e Peço, SafeStone, Fantônio, que me ensina as pronúncias em inglês.